É hora da pesca, ano do show é pesca show! É hora da pesca, ano do 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 show! Mas tem mais gente ainda que recravou isso, teve de Paula em Paulina na parada e com a estrelinha. A estrelinha é a música de maior sucesso. Hoje ela bate uma média de 1 milhão, ela foi gravada 3 anos atrás, e ela bate 1 milhão e meio por mês de acesso. Até hoje, virou um padrão. A gente vai passar e a estrelinha vai ficar. Eu sei que agora a século de pandemia a gente perdeu. É, você disse que isso, tá? Essa música que eu ilumino. Enxugue esse rosto e venha aqui fora, como de costume. Vamos conversar, pra te alegrar, tem a terra da lumes. Tem dias que vai piorar, saudade vai apertar. Até que você tá rindo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava voltado até estar me esperando. Só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente. Te beijo, mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Meu Deus do céu, vai brincar. Vamos bater palma em casa aí, né? Essa música bateu 140 milhões agora na hora dessa música. Eu vou falar pra vocês que quando a gente perde as pessoas, né? A gente, principalmente quando a gente vai explicar pro filho, quando a gente perde a coisa, a gente fala que vida é estrelinha. Então vocês pegaram um tema abençoado e com certeza é um hino mesmo pra poder explicar o porquê que tem vida depois. De uma forma simples, né? Sem tocar muito, né? Sem ser um lance de legião, sem ser um lance do sofrimento, a gente tenta confortar as pessoas com alguns temas e tal. E a música é essa vacina, né, cara? Vamos dizer, a música... A gente tem salvado pessoas graças à música, mesmo com todos os problemas, que a classe mais afetada foi a de eventos, musical principalmente. Mas a gente tenta levar a música e a música conforta demais, né? Verdade. E a gente recebe muita mensagem, assim, de pessoas que perderam os anos que quiser. A gente... Eu até convido o pessoal pra entrar nos comentários dessa música lá com a Maria... Com a Maria... Com a Maria... Com a Maria Mendonça. Com a Maria Mendonça de Paula Paulina. E viu os comentários, assim, cara, vocês choram no começo. Vocês vão vendo o comentário, comentaram assim... Meu, olha aí, você perdeu o filme, perdeu... Não, 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 não. E a gente agradece. O cara tá convulhando ele o nome, porque eles estão gravando com tanta gente, tanta música dele, que a galera gravando. E a Maria Cine Rodolfo também tem música. Eu falei, a gente gravou no nosso álbum com a Maria Cine Rodolfo, que tem beijo pra esse cartão aí, esse paixão. E no álbum deles eles gravaram quatro músicas lá, assim. É, 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 o último deles, né? Quatro músicas, né? Quatro músicas... Meu peito tá vazio, sem você tá dando eco. Ai, 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 ai. Só garrafas vazinhas no pudeco e olha o eco. Ai, 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 ai. A música que ele acaba mais, os caras só tem sucesso com todo mundo. É com Maria Cine Rodolfo, é com Marília Mendonça, de Paula e Paulina, Zé Neto, Cristiano. E tem muita coisa que tá vindo aqui, os caras estão com um leque. Os caras tudo a terça, deixa. Tem que pagar a versão. É, tem que pagar a versão. Tem música já de versão? Não, tá aprendendo. E a do índio? Nossa, a do índio era melhor. Tem música, tem muita música boa. Pessoal que não sabe, na verdade. Eu tive uma fase com o Leandro, a gente cantou junto, teve dupla. Tenho o prazer de olhar pra esses dois, porque o Eric é o Eric. Não é o Luigi pra mim, né? Vai ser sempre o Eric, que é o nome real do Luigi, né? Luigi é o nome artístico. Na época ele tinha uma dupla também, que na verdade não era dupla. Vocês vieram tocar pra gente, era uma formação. É uma história muito bacana de evolução. E evolução que eu vejo tocando, cantando. Você tá de parabéns. Eu vi uma evolução fantástica. Fico feliz de ver isso. Nós tivemos uma frase quando você pegou o microfone, a gente cantando junto numa casa. Falou, meu, como é que você canta nesse microfone nessa altura? Porque era dinâmica do que era, lembra? A gente aprendeu. E hoje você trabalhando a segunda voz, trabalhando a terça voz. O quadro sem a moldura não é um quadro. Então tá de parabéns, doido, formando o time. E, meu, nas palavras, os caras contornam dando brincadeira, né? É o seguinte, hein? Os dois também gostam de peça esportiva. A gente já vai contar essa história aí. E nós vamos lá pro Sol Pescarias, na cega do mar. Mostrar pra vocês o tamanho dos baguá que a gente pega em pleno inverno. É, você vê se viu. Aqui é praça forte, estica a linha. É peixe. Daqui a pouco a gente volta com mais Luigi Leandro tocando rioca. E agora a gente estica a linha no Pescarias Show. Hora da pesca, hora do show. Inverno, Sol Pescarias, ó. Só pra você ter ideia. Cevadeira. Dois metros e meio de chicote, direto. E a raça de camarão no cordeiro. É só isso que eu tenho pra te falar. Pode se preparar, vamos tentar tirar. Inverno, no Sol Pescarias. Vamos ver o que aparece? Vamos lá. Que peixe pesado, rapaziada. Inverno, Sol Pescarias. Olha aqui, olha, olha. E tá liso, hein? Que não bague, rapaz. Tá liso. Olha isso aqui. Ó. Isso é Sol Pescarias, velho. Aqui a pesca é show, ó. Olha que programaço top. Inverno, hein? Pega com banana aqui, não? Hã? Nunca usei. Pega então, não pegue. Nunca usei banana. Hã? Aliás, eu levo. Você trouxe a banana pra pescar e tá comendo, é isso mesmo? Tem mais uma aqui, ó. Tá sendo filmado aí, do seu lado aí. Pesou que ele ia pegar essa cena, né? As coisinhas do Pescarias Show não falham ali. Tem mais uma aqui, ó. Música Tchau, tchau, tchau. Então, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O funcionário do mês está suado, né? Deixa eu tirar a sua. Não, não. Só? Suou bastante? É graxa. Então, pegar brancão é isso aí. Olha o tambatinho que topa aqui, ó. Funcionário do mês do inverno, hein? É nóis. Estamos juntos, sempre. Hora da pesca? É hora do show. Estamos juntos. Só pescarias. É isso aí. Hoje é o dia, hein? Mancha, estava ali fisgado, deu uma estourada na linha dele ali. Aí minha boa estava aqui e roscou na minha linha. Essas são as histórias. Como eu falo com o Pesca Show, é a realidade de um dia de pesca. Ninguém mostra a peixinha roscada, a gente mostra. Olha lá. Estourou. Estourou tudo também. Vamos buscar. O que você está rindo, hein, Mancha? 32,650. É, balança do braço do Mancha. É impressionante. O funcionário do mês não decepciona. E, ó, só para te avisar. É da inverno e eu já... Esse aí que ele tirou é o segundo que você tirou hoje? Só que é o sexto que você perde, né? Não, esse eu peguei, né? Ah, então eu estava só para saber. Já perdi os seis. Para você ver como é que é. Parece cachorro, papai. Olha nós aí. Vamos dar uma pitadinha de primeiro palheiro. Bom demais. Primeiro palheiro é top demais, viu, rapaziada? Olha aqui, ó. Eita. Vamos dar uma pitadinha de palheiro. Comercialzinho rapidinho. Depois a gente volta batendo uma viola com o Luiz de Leandro. E ainda tem mais sol para as carrizes no Pesca Show. Rapidinho. A música com o vizinho. Ficaram louco, ó. As boias flutuar, que há mais de 30 anos pioneira no mercado de boias para pesca esportiva, tem em seu catálogo produtos de alta qualidade e aerodinâmica em arremessos. Além disso, acompanhando a necessidade de cada pescador, tem o tamanho de boias cevadeiras e torpedos para cada fisgada. Boias flutuar, afundou, fiz gol. E nessa quinta temporada do Brasil, Pesca Show, tamo junto com as massas e essências cordeiro. São mais de 200 produtos no catálogo. São 20 anos de mercado liderando as grandes fisgadas em todo o Brasil. E você tem uma linha vasta de produtos. Além dos grandes lançamentos como as boias novas para carpa. Legal, para pôr a coxinha, a famosa coxinha e as pastilhas. Além das massas de base, a blue ice, que você tem sucesso nas suas pescarias. Tem uma linha vasta também para tamba das grandes massas como a Superliga. Então, massas cordeiro, beliscou, fiz gol. Estamos de volta no segundo bloco com o Pesca Show na TV e com meus parceiros Luiz e Leandro cantando e contando um pouco da história de carreira de compositores como cantores correndo trechos por todo o Brasil. Nós temos aí músicas que não podem faltar no show, né? Tem moda para o Pesca Show demais, não tem? Tem, bastante. Essa é uma delas, quer ver? É, Zé o Chuchu, Chuchu? Não é? Não é? Não é? Não é? Não pode ser? Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa atiçado pra te dar mais prazer Eu cubro com espumadas O seu copo no rumo E debaixo do chumpeiro Arrochou o shampoo Mas falando em arrochar, meu amigo, esses caras estão gravando, compondo as músicas, o Chitãozinho e o Chororó, velho, o que é isso? Conta um pouquinho isso aí, velho. Composição nossa, com o Chororó. É, eles gravaram a música nossa e eu tive o prazer de gravar os homens da música deles e participar do clipe de time no mural, velho. Ah, velho. Eles eram a beleza, vão lançar a outra nossa ainda, né? Vamos lançar um pedaço? Vamos. Você quer que já gravou ou que vai lançar ainda? Vão as duas. É, mas assim das duas. Não gostou desse músico não. É, mas pronto. Os blogueiros que lá. Mas é quem gravou primeiro. Vamos lá, gravou primeiro. Vamos. Por causa dela eu voltei pro mar Pro banho de ágio Vou na sol do pé O leitinho, o porta, a viola Vou ver a canta moda só porque ela quer É, moda. É, moda. E a nova? Pode mostrar um pedacinho? Os blogueiros vai levar pra essa. Mas ele tem que cantar um pedacinho. Deixa, você vai dar uma participação especial pra eles lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá, não. Não pode não. Pode não. Pode não. Pode não. Pode não. A cantar pode. Vai. Tem uma participação pra gente ir imaginar. Ó, deixa eu contar essa pra você. Nunca curte o que não aconteça. É isso aí. Deixa que depois nós vamos mostrar aqui. É bom. Ó, vamos dar um comecinho. A letra dessa é bonita. Mora ali do outro lado da rua Já já ele se arruma e sai olhando pra lua Todo perfumado diz que vai ver seu amor Ele sempre volta, ela que nunca voltou O pente no bolso, um lenço de panela Que carrega junto com o cheirinho dela Lá vai seu nego onde ele sempre diz Daqui a pouco volta muito mais feliz E quando é lua cheia Ele vai pra praça pra falar com ela E dizem que na lua ele não vê São Jorge Pelo rosto dela Seu pente escolhe um banco e fica conversando Com alguém mais cima Esperando o dia em que vai ser de novo Seu pente e dona linda Meu Deus do céu Cara, eu sou testemunha de ouvir esses caras cantar e compor Vou falar melhor que você É uma porrada trazendo Mas o que esses caras estão trazendo É o que a gente sente saudade de ouvir na música sertaneja Na ponta da melodia, na ponta da caneta, na ponta da harmonia Com produções, ouvindo tudo, dueto Cara, bonito demais Cara, vocês estão de palhação demais PESADO PESADO E vou falar um negócio Hoje, muitos composteiros até tem medo, né? Tem medo de compor músicas assim Mas acho que não, tá? Mas o artista sempre quer gravar Sim E a gente não tem medo, não A gente vai... Como o cheiro de se derra É, cheiro de se derra Daniel Daniel Você é desesperado? Com participação do Daniel Com participação do Daniel Os caras estão morrados Vamos mostrar cheiro de se derra Vamos se espetar É uma moda melhor que a outra Essa é a nossa codônia Essa música O cheiro de terra Que vem pelo ar Espera, mãezinha Eu já vou chegar Estou aqui, pertinho Só há de mirar Onde o pai trazia Pra gente brincar Ah, se eu pudesse trazer Os seus passos de volta Só pra te mostrar Esse pequeno que eu tanto contei Suas histórias Também te escutar Mãe, vem abrir a ponteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe, vem cá Mãe, vem pro rio Que tanto a senhora Pedia pra nós convoar Traz um café pra maranda E pega a viola do velho Que eu vou voltar Traz o café pra baranda E pega a viola do velho Que eu vou tocar O que que é isso? Olha, dá certo Ali em recente você já imagina aquele fogão de lenha Tudo que você imagina que vem da roça A saudade de botar com a natureza Olha, de natureza Os caras podem pescar também Tem um que finge, ele só fica bebendo Não vai pescar, mas você pode pescar Ah, eu já gostei muito hoje em dia Tomei demais Os caras ficam compondo Os amigos me chamam Não, eu chamo, mas eles não vão Vamos fazer o seguinte Próximo momento que nós vamos gravar Quando vocês estão convidados Nós vamos gravar na beira do Lago Pescando Com a fogueira Com churrasco Eu sou parceiro Churrasco E um detalhe Ainda vai ter um palheiro dos meus parceiros Pitar um palheirinho É o engenho de Oscar Né, Jota? Vamos pintar um palheirinho Pega um palheirinho lá pra nós, Jota Você vai pegar um palheirinho lá pra nós Eu mando o primeiro palheiro dos meus parceiros Do programa Mandou um presente inclusive pra vocês Primeiro palheiro Aqui ó Pra pintar na beira do Lago Pronto Eu vou no tradicional Porque esse aqui é Você vai no meu disco Vamos Chico nós Obrigado Eu mando o primeiro palheiro Mandou um presente pra vocês E nós estamos combinados Certo? Não, vamos fazer essa resenha Na beira do Lago Churrasco Pesca o peixe Asse o peixe Eu canto as modas É mesmo Eu nem sei se gosta de pescar Não tem jeito Gente, quero agradecer vocês pelo carinho Agradecer a Atmosfera, Edinho, também pelo espaço Valeu, Edinho Parabéns, sucesso cada vez mais Obrigado Redes sociais, contatos de show Vão lá Arroba Luigi Leandro Segue nós aí Dá essa moral pra gente Segue a gente no Spotify No nosso canal do Youtube Dá essa moral pra nós aí Que tá vindo um lançamento massa Legal Pela ferramenta total Chamar o Instagram Você tem todos os contatos Mídia, link na bio Tudo total aí Pra vocês curtirem o trabalho Desses dois feras aí E as duplas que estão ouvindo Que Zé também Músicas aí Os caras são os papas Que estão mandando no mercado Olha aí Só chamar eles Ou pagar a pensão É isso aí Tá feito? Junto e misturado? Muito obrigado Vamos fazer um termo numa modinha? Vamos fazer uma modinha Vamos fazer uma modinha Vamos fazer uma modinha Vamos fazer uma modinha Em três modas Você mistura aí Mais um teador de campanha Pode ser Vincito de cedo Vai Vincito de cedo Vai Pode ser Vincito de cedo Pode ser Vincito de cedo Vincito de cedo Vincito de cedo Vai me jogando No campo da vida Não sei o que faço Sem meu dano É um baninho Vincito de cedo Com o pesca show Bora pescar Tchau 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 Tchau